O Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça o ver, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, os transportes públicos são uma das garantias do direito à cidade, sendo por isso determinante pensar soluções que devolvam essa condição de igualdade e cidadania. Infelizmente, nos mais de quatro anos em que o anterior governo PSD-CDS esteve no poder a preparar a privatização dos transportes públicos urbanos de Lisboa e do Porto, assistiu-se a um enorme desinvestimento no transporte público coletivo, o que levou a uma degradação do serviço. Um dos serviços que mais perdeu qualidade foi o do Metro de Lisboa. A política de desinvestimento desencadeada pelo anterior governo levou o metropolitano a um nível de degradação nunca antes conhecido. Quem se movimenta em Lisboa sabe a dificuldade que é utilizar o Metro. Tendo sido por diversos anos considerado pelos seus utentes a melhor empresa de transportes, o metropolitano de Lisboa é hoje um dos maiores alvos de críticas e de reclamações da população. Hoje são evidentes a sobrelutação, a imobilização de carruagens que provocou a retirada temporária de serviço de 21 carruagens, a falta de manutenção de escadas rolantes ou elevadores, o tempo de espera muito alargado ou insuficiente número de carruagens na linha verde, ao que acresce o elevado preço das viagens, a multiplicação de títulos de transporte que impede a promoção da intermodalidade na área metropolitana de Lisboa, a falta de articulação entre transportes públicos na cobertura de horários e a desastrosa estratégia de expansão da rede que se anuncia. O Metro de Lisboa sofreu particularmente com este processo, sendo que a principal falta que se revela hoje é de trabalhadores, quer na área da condução, quer na área da manutenção. Foram muitos os que foram convidados a rescindir os seus contratos de trabalho, o que teve como consequência a redução de 50 maquinistas que agora fazem falta. Face a este problema, o atual Governo comprometeu-se há mais de seis meses que entrariam para a empresa 30 trabalhadores para comatar a falta de maquinistas. Esta integração deveria estar concluída até ao final do ano passado, continua sem ser cumprida. Na área da manutenção, a situação também é crítica. Houve uma redução nos meios humanos e peças sobrecelentes necessárias à manutenção das carruagens devido à imposição da redução de custos, o que, a par com o natural desgaste do material, comprometeu e continua a comprometer o normal funcionamento do serviço. Uma das mais alarmantes falhas do serviço do Metro prende-se com o problema da estação de arroios. Em 2012, foi decidido, desastrosamente, reduzir o número de carruagens de circular em cada composição, passando de quatro para três em funcionamento com uma unidade tripla. Atendendo que a linha verde é uma das que mais tem utilizadores, cedo esta opção começou a causar enormes transtornos. Hoje, dado o declínio dos serviços já descrito, afigura-se, mesmo que se quisesse, não haver meios disponíveis em carruagens para voltar a ter as quatro que existiam anteriormente, pelo que o mais urgente é que comecem as obras de alargamento da estação de arroios para permitir que unidades com seis carruagens comecem a voltar a funcionar na linha verde. Isto porque, senhoras e senhores deputados, a estação de arroios funciona hoje em dia como o gargal de uma garrafa. Não podem lá parar mais do que comboios com três unidades, três carruagens. Se a estação começar a arrancar as obras imediatamente, é possível assegurar um serviço com seis carruagens, desde que a estação de arroios deixe de ser utilizada. E para que isso seja necessário, é preciso começar a planear o reforço das carreiras da Carris, que poderão substituir parcialmente o Metro naquela área. Por isso, senhoras e senhores deputados, é necessário que esta Assembleia aprove uma recomendação para que o Conselho de Administração do Metro assegure a contratação imediata de 30 maquinistas, que assegure a entrada imediata nos quadros de pessoal da empresa de trabalhadores na área da manutenção necessários à reparação das carruagens paradas, para que estas voltem o mais rapidamente possível à circulação e que se reponham os níveis de qualidade em todas as linhas, incluindo na linha verde do Metro de Lisboa. Muito obrigado, senhor deputado Heitor de Souza, para apresentar a iniciativa do Grupo Parlamentar do PSG.